Em Rolim de Moura, um grupo de ciclistas vendo a necessidade de mais respeito no trânsito por parte dos condutores de veículos e também por quem pratica o esporte, realizam um movimento para a conscientização e segurança de todos. Alguns ciclistas têm saído para a estrada, às vezes, sem os equipamentos de segurança e os próprios motoristas não têm tomado cuidado com os ciclistas porque existe uma legislação que fala da distância que tem que ter entre os carros, os caminhões e os ciclistas. Então, devido a essa pandemia também que nós estamos passando nesse momento, a prática da atividade física tem sido muito importante. Nós entendemos que é uma atividade essencial, as pessoas necessitam estar fazendo exercício. Então, a gente tem visto que a procura está sendo muito grande. E aí uma equipe de ciclistas aqui de Rolim de Moura, um grupo que foi formado alguns anos atrás, que são os Cobras Bikes, tomaram a iniciativa, juntamente com os outros colegas, de colocarem faixas na beira da estrada, fazendo uma advertência tanto para o ciclista que procure se equipar com capacete, com farol, tanto dianteiro como traseiro, tomando seus cuidados também, e para os motoristas de caminhões, carretas, carros, tomarem cuidado com o ciclista. Edilena Castro pedala há mais de oito anos e já passou por muitas situações de risco. O trecho mais comum que a gente faz é indo até a capa zero, até o 15, até a capa, até a BR. Então, as pessoas têm que se andar de fila indiana, não pode de jeito nenhum andar ao lado do outro. Isso é muito perigoso porque nós não temos acostamento. Os caminhões e carros, em uma velocidade que andam em uma velocidade considerável, eles não têm possibilidade de frear, evitar um acidente, para quem está andando em fila dupla. Então, isso não pode de jeito nenhum. Como nós não temos o acostamento, então você tem que andar na beiradinha em fila indiana. E outro detalhe, se você está pedalando, você vê que está vindo um carro à sua frente, você ouve que está vindo um carro atrás, eles vão passar um pelo outro perto de você, o sensato é você sair da pista e andar na beiradinha, na terra mesmo, para evitar qualquer problema. Outra coisa que nós temos visto também, até com certa frequência, são crianças andando junto com os pais. A criança não deveria transitar de bike aqui na CBR junto com os pais. Não deveria, nem junto com os pais. Mas o que é pior, o que tem acontecido é que a criança tem andado sem a supervisão do pai. O pai está à frente, a criança está atrás sem supervisão. O conselho dos mais experientes é direto. Cuide de sua segurança, ciclista. E antes de sair para uma linha movimentada, adquira experiência e responsabilidade. Buscar os equipamentos de segurança. Nós sabemos o quanto um capacete é importante, o quanto um alerta, um pisca traseiro ou dianteiro pode também fazer a identificação da pessoa que está fazendo a prática da atividade física. Buscar os equipamentos e se preparar para a atividade física. Às vezes se arrisca saindo para a BR, para uma estrada perigosa, e não está acostumado. Então é bom que faça os seus primeiros treinos, as suas primeiras pedaladas, em algum bairro menos movimentado, em lugares que não tenha muitos ciclos de carros, para evitar alguns acidentes. E quando sair para a estrada, você está um pouquinho mais preparado. Tanto fisicamente, com um condicionamento melhor, mas também com mais destreza, com mais habilidade com a bicicleta.